Oi gente, boa tarde. Hoje a gente vai falar de... Oi, meu nome é Yasmin, sou professora de literatura aqui. Hoje a gente vai falar de romantismo, primeira geração, mas antes eu queria deixar uns recados. Bom dia. Bom, vou tentar... Enfim, o link do Drive vou deixar na descrição com o material e questões. Deixei umas questões de arcadismo e romantismo numa pasta lá, então, enfim, aproveite. E aí aqui eu deixei meu e-mail, caso você tenha alguma dúvida, pode mandar no e-mail do cursinho também. É só colocar o som de literatura que eu respondo para vocês em aula ou por e-mail mesmo. Apesar de ser a primeira aula de romantismo hoje, eu vou dar continuidade a uns conceitos que a gente trabalhou na aula passada. Então, seria muito bom se vocês assistissem. Por isso também vou deixar aqui no final desse vídeo a playlist de literatura, porque aí tem as outras aulas que eu dei e aí vocês conseguem ter acesso à aula de arcadismo que passou. E é isso. Não vou ler nada hoje, porque tem muita coisa para a gente ler durante a aula. Então, a gente, enfim, trabalha com isso depois. Essa imagem, no fundo, é a imagem da Moema, do Vitor Meirelles. Ela é baseada em uma obra chamada Caramuru, do Diego Álvares Correia. Diogo Álvares Correia. E representa muito bem o que a gente vai falar de hoje. Essa história de uma linda, a Moema, que ela se afoga correndo atrás da pessoa que ela é apaixonada ou viajante português. E, enfim, tratando disso, gostaria de primeiro ratificar um conceito que eu falei na última aula. Eu acho que vocês podem ter ficado um pouco confusos, porque quando a gente estava falando de quimiotismo, eu disse para vocês que era muito errado a gente começar a ratificar os índios, chamar de índios já era um conceito meio colonial e que era algo que a gente tinha que tirar do nosso vocabulário. Mas aí, na aula passada, eu vim para vocês de novo com esse conceito de índio e, pior ainda, com o conceito de indianismo. E aí, acho que pode até ter ficado um pouco confuso. Provavelmente ficou um pouco confuso. Mas é importante a gente falar disso agora. Por que tem essa troca de conceitos? Por que a gente começa a falar de índio agora? Porque é justamente nesse momento de arcadismo, começo do romantismo, que você tem essa criação do estereótipo do índio. Então, a gente começa a tratar o índio como a figura do herói nacional. Uma idealização, uma criação de uma figura que seria a figura base do nosso país. Só que essa figura, ela é uma figura criada pelos olhos e com base no que seria uma moral correta do português, do europeu, do colonizador. Então, esse patamar estereotipado é essa concepção que a gente começa a trazer. Hoje em dia, a gente fala de índio no sentido pejorativo. Mas, na época, a gente tinha... Mas eu acho que é porque não atende as nossas expectativas. As expectativas que a gente criou do que seria a figura de índio. E a gente só criou essas expectativas, esse ideal de índio, por conta desse período da literatura. Literatura e da cultura, no geral. Era um período de... A gente vai falar sobre isso. Um período de construção. Construção histórico-cultural. Um período de formação da sociedade brasileira. Formação de um Brasil mesmo. Então, vamos lá. O romantismo, ele vai trazer, então, essa figura do Dora Nacional. Essa concepção europeia e medieval. E essa concepção do índio como bom selvagem. Que seria... Já aconteceu tudo do Rousseau. Uma concepção de filosofia. Mas que vai ser muito importante para a época, para o Brasil. E para as outras literaturas europeias. Ok. A primeira coisa que a gente vai falar de romantismo, então. É que hoje a gente está tratando de primeira geração romantista. Nós temos três. Teremos três. Vamos falar das três. A primeira, que é essa nacionalista indianista. A segunda geração romantista. Ela é tratada como o mal do século. Ou a geração ultra-romântica. E a terceira, que é a condoreira ou libertária social. Que eu acho que é mais uma continuação dessa primeira geração. Essa geração indianista. Essa geração preocupada com a construção de identidade nacional. Mas a gente vai tratar disso ao longo das semanas. Provavelmente vai ser uma semana para cada uma. Porque, enfim. São assuntos longos. É um longo período de literatura. E é uma literatura essencial. Para a concepção. Tanto de modernidade depois. Quanto para a concepção de formação mesmo. E de cultura brasileira. Contexto histórico, então. Dessa primeira geração modernista. A gente tem, como sempre. Esse contexto mais geral. Do que estava acontecendo com o mundo. Esse contexto europeu. Que é o que move. O que guia a nossa história brasileira. Mas tem também um contexto estritamente brasileiro. E agora é muito importante. Se ter um contexto estritamente brasileiro. Porque a gente está falando de um Brasil já independente. Não sei se vocês lembram. Mas na aula passada a gente estava falando de arcadismo. E dessa construção de uma revolta. Dessa construção de um espírito de mudança. Dos revolucionários brasileiros. Da juventude brasileira. Mas a gente não tinha um Brasil independente. Então, com os românticos. A gente já conquista essa independência. Então, a primeira coisa. Para a gente saber. Sobre a geração romantista no geral. É que é uma literatura burguesa. Uma consolidação dessa literatura. Uma consolidação da burguesia no mundo. A gente já tinha esse arcadismo também. Por isso que eu falo para vocês. Que é importante ir acompanhando essa linha. Porque as coisas não acontecem do nada. Agora a gente é burguês. Não. Tem toda uma construção disso no passado. A gente estava falando das revoluções. Revolução francesa. A independência dos Estados Unidos. Tem toda uma explosão de revoluções acontecendo na América Espanhola. E aí chega no Brasil também. Essa independência. Então, a diferença dos românticos dessa primeira geração. A gente está falando de coisas iguais. Mas a gente tem coisas diferentes também. A diferença dessa primeira geração romântica para o arcadismo. É justamente essa vivência brasileira. Então, a gente vai falar um pouquinho desse sentimento de nostalgia. Que a gente tinha nos arcades. A gente tinha saudade da terra. A saudade do campo. E no Brasil. No Brasil romântico. Isso começa a existir. Já tem uma saudade. Já tem uma criação de um Brasil. Já tem essa vontade de se estar no Brasil. Coisa que não tinha com os arcades. Com os arcades eles tinham essa saudade do que não viveu. Lembra que eu falei para vocês? Saudade de algo que ainda estaria para acontecer. Já os românticos já tinham vivenciado isso. Já tinham esse começo de Brasil brasileiro. Então, essa nostalgia arcade. A nostalgia que a gente tinha no período arcade. Era um imperativo da moda. Era algo que era comum e que se escrevia assim. Não era um sentimento verdadeiro dos poetas. Coisa que no romantismo é verdadeira dos poetas. Aqui também a gente tem esse trânsito para o Rio de Janeiro. Então, vocês lembram que o cenário do arcadismo era Minas Gerais. E agora a gente está começando a ter essa urbanização. E o Rio de Janeiro como capital do país. Então, isso tudo transita para lá. Aqui tem um trecho do Hélio Lopes. Falando dessa diferença entre o arcadismo e os romantistas. Gonçalves Dias é um poeta romântico. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. E ele traz essa concepção. Eu vou ler para vocês. Em Gonçalves Dias percebe-se brasileiro, já cortado os laços da dependência colonial, com o sentimento da terra, dos antepassados indígenas, com a tradição que se armava e despertava pouco a pouco, para, na expressão romântica, fazer-se uma louvação da terra. Ou seja, essa essência sentimental, essa essência de criação, ela vai ser verdadeira aqui em Gonçalves Dias, coisas que você não tinha. Você não tinha essa vontade de cortar os laços no arcadismo. Características. Aqui no fundo eu coloquei essa pintura, A Liberdade Guiando o Povo, do Eugene de Lacroix. Essa pintura famosa, francesa, dessa figura espiritual de virtude, guiando a Revolução Francesa. Porque, enfim, aqui no Brasil a gente vai ter as características francesistas, mas são sentimentos que, como eu falei, são sentimentos universais. Além da doação do índio como herói nacional, a gente tem esse elemento de construção de identidade, que foi o que eu falei para vocês, que é o ponto alto da poesia romântica. É essa vontade de se resgatar elementos que fariam com que o brasileiro se sentisse brasileiro. Eu acho que parece muito difícil você falar assim, parece muito impositivo. E tem até também esse imperativo da língua, né? Tipo, como é que você vai construir um país com base numa língua que é do seu colonizador? Como é que você vai construir um país com base nas referências que você tem do colonizador? Então, é muito artificial essa construção de identidade. Até porque, se a gente fala de construir uma identidade, a gente já está falando de um processo que não é tão natural. Você para e fala, hum, agora você é essa pessoa. Isso não é trazer uma construção natural de vivência. Mas os poetas românticos entendiam que era importante ter uma cultura brasileira para que a gente começasse a ter uma independência da colônia. Apesar de isso ser feito com base nas concepções da Europa colonizadora. Tanto que, quando a gente fala de romantismo, tem até essa confusão. Porque algo romântico lembra a gente algo de amor. É o que a gente tem no dia a dia, comédia romântica, essas coisas. Mas o termo romantismo varia dessa literatura inspirada na cavalaria. Ou seja, os índios brasileiros, ou essa criação indianista, esse herói nacional, ele era um herói que estava lá na cavalaria medieval, conquistando as cruzadas. Então, já não é algo natural aí. Já não é como se tivesse todo um estudo de quem é o índio para esse índio ser o nosso exemplo. É um herói baseado nas concepções europeias. É um herói criado para ser um elemento de identidade nacional. É ufanista. Esse ufanista é um multinacionalista. Então, é uma literatura que exalta e engrandece o país. Ele tem essa exaltação da natureza, o que é muito importante, porque os poetas buscavam encontrar... Eu falo os poetas por mania, gente. Mas aqui a gente tem muitos romancistas, escritores de prosa. No romantismo já é de caráter mais gráfico mesmo. Então, você tem a grafia, você tem a escrita, você tinha a leitura dos folhetins e tudo mais, tinha os jornais. Então, a gente estava falando de uma literatura falada até o arcadismo. E aí, do arcadismo para a frente, a gente começa essa literatura escrita. Então, o romantismo está em alta. A gente já tem bastante coisa sendo escrita no Brasil. Então, quando eu falo poeta, eu sou boba. Mas tem bastante escritor de prosa também. Mas, enfim, você tem essa exaltação da natureza. Eles buscavam encontrar na natureza esses elementos, essas virtudes próprias. Então, é muito interessante quando a gente vê um livro tipo Irassema, que a natureza, ela conversa com a Irassema, né? A natureza, ela faz parte dos sentimentos da Índia. Então, é como se esses elementos que você via no externo refletissem o interior. E isso era muito importante para os brasileiros da época, porque, realmente, eles estavam buscando se identificar com o país. Então, era preciso exaltar e era preciso se ver. E isso também vai ser tido como importante quando a gente fala da construção da identidade do índio, porque era preciso que as morais e as virtudes desses homens fossem vistas nesses elementos da natureza brasileira ou dos nativos brasileiros. E, por isso, ela também é uma literatura muito moralista, porque a gente está falando de virtudes e morais desses homens sendo refletidos no escrito. Ok. Escritores da primeira geração, então. A gente tem Gonçalves de Magalhães, de 1811, já morreu em 1882. Gonçalves Dias, nasceu em 1823 e morreu em 1864. Teixeira e Souza, em 1812 e morreu em 1861. Araújo Porto Alegre, em 1886 e morreu em 1875. E Jair de Alencar, em 1829 e morreu em 1877. Lembrando que isso é muito só para passar para vocês, porque não é algo que a gente decora, mas então eu vou falar das principais obras, porque as obras são importantes. E aí esses nomes vão ficando mais fáceis para a gente lembrar. Gonçalves de Magalhães. Ele vai escrever o primeiro livro, o livro que inaugura a primeira geração romântica. E aí nesse livro a gente tem esse rompimento com os laços antigos, com a tradição clássica. Vocês lembram que a gente tinha ainda, mesmo que tivesse essa vontade de se mudar no arcadismo, ainda tinha as formas clássicas presentes e a temática clássica muito presente. Aqui vai ter essa criação, essa aglutinação de personagens brasileiros com o muralismo clássico, sim, mas vai ter esse outro nome, vai ter essa outra forma, essa vontade de se colocar dentro dos brasileiros. No lugar, esses elementos clássicos e antigos europeus. Vou ler esse pedacinho aqui do poema dele. Tu és tudo, ó poesia. Tu estás na paz e na guerra, nos céus, nos astros, na terra, no mar, na noite e no dia. Tu és dos desertos, do som lamentoso e o eco choroso, das lágras do mar. Tu és a inocência e o riso da infância, do velho a prudência, do moço de ver. Do herói a clemência, do amor a constância, da bela o fudor. É desse livro dele também, Os Suspiros Poéticos e Saudades. É um ano muito bonito, né? Os Suspiros Poéticos. É justamente ele falando, ele fala desse elemento da natureza, a gente consegue ver o mar, o riso da criança, essas coisas simples, mas ressignificando para se dar valor na poesia romântica. Gonçalves Dias, gente, Gonçalves Dias, ele é, assim, um dos maiores e mais grandiosos poetas que a literatura brasileira já teve. E só a minha opinião importa. Mentira. Ele é realmente um bom poeta e ele tem uma história de vida muito importante. Eu vou ler aqui esse pedacinho para vocês, o ensaio da Eli Lopes também. Mas... Mas por ter na voz a do... De novo. Mas por ter na voz o dolento dos rios e o furor dos mares, a mágoa da solidão e a nostalgia da grandeza, o orgulho da liberdade e a servidão a uns olhos negros agora, verdes depois, a ternura da infância e os ímpetos dos guerreiros, ele, o mestiço, como no Brasil, disse o cronista que, geograficamente, tinha a forma de uma lira assim as proporções continentais de seu berço e transformou-se na voz brasileiríssima de nossa alma e exaltar o poeta é exaltar o Brasil. Esse foi um ensaio que o... um discurso que o Eli escreveu para o centenário do Gonçalves Dias e é muito fantástico porque a construção, a construção do Brasil ela é feita junto com a construção da pessoa do Gonçalves. Gonçalves, como vocês viram nesse trecho, ele era mestiço. então você tem esses elementos de um homem formado por esses sonhos que já estavam vivendo no Brasil. Um homem que via refletindo na cor da pele o que era o que era essa mixigenação que o Brasil estava criando. Então, ele vai ser considerado a primeira voz da nacionalidade brasileira. Até mesmo a poesia indianista que é o que a gente vai ver de Dias ela tem essa tem esse rompente brasileiro de verdade, sabe? Ele sofre muito durante a vida dele. Ele tem uma moça lá que ele gosta muito e ele não consegue se casar com ela justamente porque ele era mestiço. Então, tem no Dias toda essa vivência dessa construção de quem ele é, o que era ser mestiço, o que era ser brasileiro, o que era fazer parte da nacionalidade em construção. O que é completamente diferente de todos os poetas românticos que tinham criação e estudo e sangue europeu. O Hélio tinha sangue europeu também, ele vai estudar em Coimbra, vai estudar fora, mas ele destoa porque ele começa a representar o que seria o Brasil de lá pra frente. O que seria o Brasil com todas as suas misturas sanguíneas, todas as suas misturas culturais e, enfim, sensacional. Aqui tem a canção do exílio que é talvez a poesia mais famosa do Gonçalves e a gente vai falar por quê. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá, as aves que te gorgeiam não gorgeiam como lá, nosso céu tem mais estrelas, nossas barras tem mais flores, nosso imposto tem mais vida, nossa vida mais amores, em cismar sozinho à noite mais prazer em controlar. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá, minha terra tem primores que tais não encontram o cá, em cismar sozinho à noite mais prazer em controlar. Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda vite as palmeiras onde canto o sabiá. se vocês repararem bem, vai ter um trechinho aqui que nos ficou muito conhecido que é do fatídico hino nacional e realmente o hino deriva desse pedaço. Então vocês veem que a poesia do Gonthalves foi tão importante que ela entoou o que a gente canta até hoje. Essa formação, essa exaltação brasileira é algo que ficou como marca do que seria o nosso nacionalismo. E vocês conseguem reparar também que para o Gonçalves estar fora do seu lugar, estar fora do Brasil, esse programa foi feito meditado em Coimbra, é como se ele estivesse exilado, como se ele sentisse que aquele lugar não pertence a ele, que ele precisava voltar e que ele não podia. Então tem todo esse desespero, toda essa saudade, essa nostalgia verdadeira do solo brasileiro. Aqui, então, eu gritei a parte que compõe o hino nacional, não sei se só tem mais estrelas, não sei se só tem mais estrelas, não sei se só tem mais flores, não sei se posso que tem mais vida, não sei se só tem mais amores, não é exatamente assim que está no hino nacional, mas enfim, vocês entenderam. Tem essa exaltação da natureza, na terra tem palmeiras, não sei o quê, tem esse pedacinho mesmo que é completamente exaltação da natureza e essa saudade verdadeira, esse mais prazer em controlar, não permite a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute dos primores. esse sentimento de que algo que pertence a ele realmente era algo que pertencia, que algo que começa a ser construído para o brasileiro, não para o europeu, mas. Aqui é outro poema sensacional do Gonçalo do Dias que traz essa perspectiva do indianismo. Eu vou contar a história dele para vocês, porque, nossa, é emocionante demais. é um poema épico indianista que conta a história de um índio, o Jucapirano. Esse é um epítese, um apelido, que significa merece morrer, aquele que merece morrer, porque esse índio não é nomeado durante o poema. Ele é pego como prisioneiro, para uma tribo rival, e aí ele vai ser tido como parte de um ritual antropofático daquela tribo, ou seja, vai ser comida a carne dele. E isso acontecia porque eles acreditavam que se você come a carne de um guerreiro, daquela pessoa, as virtudes daquela pessoa iriam para você. Então, como ele era um guerreiro muito forte, não sei o que, e foi capturado, então ele ia ser morto e ia ser comido para que as virtudes dele fossem para o povo daquela tribo, os Timbiras. E aí, o que acontece? Na hora que vão lá matar ele, não sei o que, ele começa a chorar. E aí ele pergunta, porque você está chorando, e tal, e aí ele fala que ele tem um pai cego que está sozinho pela mata e que o pai vive só com ele, que eles estão já nômades, já não tem mais a sua tribo, e aí ele vivia só com aquele pai, então ele chora por pensar que depois que ele morrer, o pai dele vai morrer também. E aí, vem nessa situação, o chefe do Timbiras liberta esse índio, o Juca, e fala, vai embora, vai atrás do seu pai. E aí, não sei o que, ele encontra com o pai dele, e quando ele encontra com o pai dele, o pai dele fala, mano, o que você está fazendo aqui, sabe? Aí ele falou que foi capturado, e que, enfim, voltou por conta do pai. E o pai fala que não, que não é isso, que isso não é sério, que ele tem que se entregar. Então, eles voltam lá para o Timbiras, e aí, quando ele chega para morrer, fala, olha, meu pai não quer, porque estou aqui me entregando para poder morrer, porque fui capturado, e esse é o certo. Aí, o chefe fala, não, eu não quero você, eu não vou, eu não vou corromper a minha tribo com a sua carne de covarde, porque ele chora em frente à morte. E aí, o pai descobre que ele chorou na presença da morte, e o pai fala que ele não é filho dele mais. E aí, o Juca, depois dessa negação, depois do pai dele falar, enfim, você não é meu filho mais, ele se mata nos braços do pai, e aí o pai entende que, enfim, que ele era realmente um guerreiro corajoso. Eu vou ler esse pedacinho, porque, nossa, foi uma destruidora. É uma parte do canto, seria o canto oitavo. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos choraste, não descende covarde do forte, pois choraste, meu filho não é. Possas tu, descendente e maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis foraceiros, seres presos de via amoresta. Possas tu, isolado na terra, sem arrime, sem pátria vagando, rejeitado da morte e na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser da gente o espectro excretado. Não encontre amor nas mulheres, teus amigos, se amigos tiveres, tenham a alma constante falar. Não encontres doçura no dia, nem as cores da aurora te amejam. E que, e entre as lábrias da noite sombria, nunca possas descanso gozar. Não encontres um tronco, uma pedra, posta ao sol, posta chuvas e aos ventos, padecendo os maiores tormentos, onde possa, pronto, pula. Então, o pai, ele amaldiçou o filho, né, e, enfim, ele diz que ele nunca mais encontra descanso, e que não encontre amor, e que não encontre amigos. E aqui a gente vê essas virtudes europeias, né, não encontre amor nas mulheres, em amigos, isso são coisas que eram importantes para o povo, para o povo europeu, o povo, o colonizador. mas que é completamente colocado no contexto ali dessa vida indígena. Tem esse ideia europeu, mas aí tem essa diferença do Dias, né, as virtudes heróicas nele são muito mais universais, esse sentimento de virtude do guerreiro, tem esse olhar, esse olhar de construção do nativo, e tem essa valorização também de um estudo por trás, um estudo dos rituais, um estudo de como era realmente a vivência, quais eram as tribos, qual era a briga. Então, não é de todo, não é de todo o sol colonizador, entendeu, tem esses ideais, mas tem, tem essa visão, essa semente, de uma visão, um olhar para o que era o nosso, nossa raiz mesmo, o que era essa terra aqui. Mas, esse olhar sobre esse poema se vai acontecer muito depois, arrisco dizer que é um olhar mais moderno, mas eu vou deixar aqui na descrição um vídeo belíssimo de como essas coisas foram transformadas, então, como que, como que esse poema, como que esse, como que todo o contexto, essa história que o Dias criou foi transformada, e a gente pode ver hoje em dia uma crítica social muito maior. Porque isso é muito importante também, né, quando a gente fala de literatura, é que, a dependência do tempo, a dependência da cultura que está olhando para ela, ela vai mudar e ela vai, gente do céu, estou atrasada com a sala, não estou adiante, vou correr com vocês, ela vai mudar e vai ser transformada, e então, assim, depende do nosso olhar no momento para isso, enfim, vocês assistem e depois chorem comigo, porque é muito bom. José de Alencar, por último, queria que não fosse importante, mas é importante, então vamos falar sobre ele. José de Alencar, ele é o grande representante da prosa romântica no Brasil, da primeira geração, no caso, e aí vão ter a fatídica triologia, Irassema, o Guarani e o Birajara. Irassema é aquela obra indianista, em essência, e extremamente estereotipada, é a imagem da Moema que a gente viu lá naquela primeira figura, basicamente é a obra da Irassema também, ela se apaixona e ela era uma índia pura, virgem, tem todo esse ideal europeu de mulher também, e aí se apaixona por um europeu, e aí ele fica nessa dúvida se ele ama ou se ele ama uma mulher europeia que ele deixou lá em Portugal, e aí ele abandona ela grávida e ela sofrendo, morre de dor por esse amor que, enfim, não foi, não foi completamente, perdi a palavra, ele não amava tanto ela quanto ela amava ele, e aí ela morreu de tristeza, o que acontece com o José de Alencar é que ele traz essa aproximação muito maior dos ideais europeus para o cenário brasileiro, então ele tenta criar uma identidade que não é só uma identidade brasileira, mas que seria uma identidade que seria validada lá fora, então não é como se ele estivesse preocupado apenas com o brasileiro se sentir brasileiro, mas ele queria que o brasileiro se sentisse tão brasileiro e tão bom e tão próximo do europeu que ele podia ser respeitado e comparado lá fora, então é como se o português pudesse olhar para a sua literatura e falar isso aqui é muito bom a gente está falando de uma virgem está falando de um amor e eu gosto e quero consumir isso também então brasileiro é ok, os índios brasileiros são ótimos enfim, felizmente não é mais tão cobrado os vestidários a gente tinha iracema com a lista obrigatória até um tempinho atrás agora não é mais então tem muito tem muita análise simbólica lá dentro que é muito legal nem tão legal assim mas é legal é mais legal do que o enredo em si que o enredo é chato mas eu acho que ia ser importante tem um discurso que está que tenta tenta nos dar essa criação brasileira mas é um discurso que não faz isso com tanta valência assim o discurso do Alencar e aí para a gente memorizar aqui atrás no fundo tem uma imagem da programação independência independência morta isso aqui que é a dimensão histórica o Brasil independente a dimensão estética então o indianismo então esse conceito de índio como bom selvagem e herói nacional e uma dimensão sociocultural que é essa construção da identidade nacional beleza? é isso os referentes estão aqui vou deixar para vocês um link do Drive com esses dois primeiros textos que é o livro completo do Gonçalves Magalhães e esse texto da Miriam Pereira de como era esse tipo de reacenação pelos indianistas em questão no Drive também e imagens e aproveitem durante a semana belezinha gente? um grande abraço para vocês e até semana que vem tchau 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 tchau